Infelizmente, mais uma morte foi registrada na nossa região, desta vez no distrito de Santo Antônio do Manhoaçu, em Caratinga. Uma idosa de 72 anos, identificada como Eusira Crispim Lopes, é a vítima dessa tragédia. A casa em que ela vivia com mais duas pessoas foi destruída após um deslizamento de terra nesse domingo. As outras duas pessoas chegaram a ser socorridas com vida, mas, infelizmente, Eusira morreu no local. O corpo da idosa foi retirado pelos próprios moradores da localidade. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, a corporação e a defesa civil não conseguiram acessar o local, ou melhor, tiveram dificuldades para acessar o local por causa da queda de barreiras e de árvores na BR-474 e também por causa da destruição de algumas pontes que dão acesso ao distrito. O corpo de Eusira foi enterrado no início da tarde desta segunda-feira. E por causa desta situação e das chuvas também que atingem a cidade de Caratinga, a Prefeitura de Caratinga decretou situação de emergência nas áreas do município. A medida considera que o município de Caratinga, assim como todo o estado mineiro, recebeu grande volume de chuvas, causando deslizamento de terras e elevação nos rios que cortam a cidade, provocando, assim, alagamentos. De acordo com o prefeito de Caratinga, doutor Wellington Moreira, o decreto visa criar condições para que o município consiga prestar atendimento à população afetada pelas chuvas. Então, esse decreto foi assinado e publicado pelo prefeito doutor Wellington na manhã desta segunda-feira. Saulo.